E salve pessoal, o Pazato aqui por mais um vídeo no canal, como vocês podem ver na capta do título do vídeo, hoje eu vou estar aí tirando x1 com o meu amigo Miguel, como vocês já viram na capta do título do vídeo, o nome dele é Miguel, e já tem uns dias aí que ele está me desafiando para x1. Então a gente está aqui né, já percebemos que ele segurou um dedão aí de P5, já puxou o P5 na primeira vez, tá bom né, não vou reclamar, então rapaziada, já deixe seu like aí, não vou pedir muitas vezes, deixe seu like que eu não vou ficar cobrando muitas vezes aí, Por causa que esse x1 eu vou ficar concentrado, mais concentrado na partida, tentar pegar um posicionamento bom aí, que ele já está há alguns dias aí me pedindo, é, me chamando x1. Então a gente está aqui né, eu já segurou um dedão aí de P5 no começo, e as regras desse x1 no kick não vale 12 nova, não vale 2 vector, não vale AW e não vale granada, como a maioria dos x1 né. E não é bate-soco, já achou matou, por isso que eu estou gravando aqui para vocês, se fosse bate-soco eu ia postar highlight. Mas deixa eu te perguntar, rapaziada, vocês estão gostando aí das lives, das lives de Free Fire e dos highlights que eu ando fazendo? Porque, tipo, se vocês falarem que sim, eu vou continuar trazendo sem parar, já vi que não deu pra passar aqui. Ai, agora foi só capa hein rapaziada, só capa, já começamos aí bem, dando só, só os capa, de Thompson, Thompson é uma arma que eu jogo muito bem com ela, Thompson é uma das armas preferidas minhas, e agora eu vou puxar a carapina, tentar fazer emote, tentar fazer o emote aqui ó, mandar na cara. Desculpa aí pelo barulho de fundo do meu teclado aqui, se você não sabe, se você é novo aí no canal, eu sou o emulador, eu era mobile, só que desisti dessa vida de mobile. Desculpa aí, tá, vamos esperar ele dar a cara ali, e a gente só... Andar no... Analógico? Eu vou morrer. Hum, já vi ele. Ele tá se trancando? Ah não, ele tá sem arma rapaziada. Deixa eu dar Thompson pra ele. Hum, meu emulador bugou. Aí, voltou, voltou. Meu emulador tinha bugado. Ele tá de tanto, só eu não tô de carapina, ele tá na vantagem pra a gente tá perto. Mas eu quero ver o que ele vai fazer agora. Espero que não fique muito long... Muito longo o vídeo. Vou ter que relaxar, gente, senão ele vai me matar facinho de tanto. Espero que o vídeo não fique muito longo. Se ficar também eu peço que você veio até o final, que vai tá me ajudando muito aí. Termos a monetização do canal. Tem que ver um posicionamento melhor aí. Pra matar ele. Aí, ele me matou de Thompson agora. Eu comecei perdendo, ele tá mandando emote, mas... É, eu acho que ele esqueceu que... Que eu dei uma Thompson pra ele, né? Porque se não fosse eu que tivesse dado a Thompson... Ele nem tá aí... Ele nem seria me matado. Mas eu vou tá pegando uma doze velha aí agora. E, rapaziada, eu não estou tipo... Eu não gravei o vídeo e depois estou pondo o áudio por cima. Eu... Eu tô gravando e jogando ao mesmo tempo. Por isso que... É... Eu falei que eu vou ficar mais calado. Pra me concentrar mais. Espero que ele saiba onde que é o... A área aqui de... De ficar. Aí, pronto. Tava arrumando um negocinho aqui no gravador de tela. E eu não tô achando ele. Essa partida eu vou ter que ruxar muito. Porque eu tô de doze velha. E como muitos de vocês sabem... Os velhos é muito ruim de longe. Que nem pegam o tiro. Pera... Ele tirou o Vector? Eu falei que não me alia duas Vector. Eu falei que não me alia duas Vector. Eu falei que não me alia duas Vector. Ah, rapaziada. Eu vou puxar nada por enquanto. Isso não é 500? Isso... Nossa quanta coisa é mais que é 500. E como isso aqui não é o Ashumatou. Não é bate-soco. É... A gente não tá indo fazer o Caldites ou mesmo. Até porque eu acho que ele nem sabe direito. Que tipo... No local de... Bate-soco. Seria aqui ó. Eu abri. Nossa... Eu acho que ele não sabe essas coisas direito. Que tipo... Rapaziada. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos de zoom aqui. No canal. Eu vou sim tá trazendo. Já tomou dois capos de tampão. Tão doido. Ele não fez três. Tão doido. Aí, tô mais só capos de tampão. Não, ele tinha... Ele puxou duas Vector, velho. Não, não. Eu falei pra ele puxar duas Vector. Ah, agora... Agora ficou complicado hein, rapaziada. Muito complicado agora. Bom mancada, eu falei pra não precisar Duas vectors Mas deixa, né Se a gente é bom, a gente é bom também Todas as áreas E é bom também pra me dar uma treinada aí Porque eu tô errando muito O vídeo às vezes Olha aí, cadê ele? Só conferir, isso tá gravando Sim, tá gravando Ainda bem Eu quero que ele venha Eu vou ter que puxar Sim, sim, sim Sim, sim 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 Tá em cima de celeiro? Espero que não Ele tava de duas vectas de novo E só a capa nele Ele puxou granada Eu não sei porque, se eu jogar um granada aqui Eu nunca mais trago ele aqui nesse canal E ele vai tá Complicando muito aí o meu conteúdo Que querendo ou não É bem difícil fazer esses vídeos assim Que gasta sala Gasta tempo Gasta disposição E eu peço aí que vocês Ficam vendo até o final Por causa disso, pra tá ajudando aí na monetização No canal Eu logo logo vai tá trazendo aí live de Sertão sala pra vocês também Soltando a senha aí dentro da sala E essa semana Ou no comecinho da outra Eu vou tá trazendo mais highlight aí pra vocês E uma parada aí na semana Eu vou tá trazendo mais Música Eu sei Farpar né Porque ele farpou aquela hora de do Vector Tem que farpar também Porque ele só tá puxando as armas pela Ana Até agora eu não vi ele dar um cabo em mim Muito peitudinho Me desculpa aí pelo barulho de quando eu fico calado Mas é um barulho bem estranho Mas esse vídeo aqui provavelmente vai estar saindo uma musiquinha Que vocês já estão escutando aí, a música de Highlight A música de Highlight Pra esse barulho não ficar incomodando vocês Enquanto eu falo vai estar passando a música Nessas horas vocês já estão escutando Não posso entrar na minha casa, mas Eu deixei uma boa estratégia Não saiu? Eu tenho que fazer isso aqui pra ele Vamos matar enquanto estiver subindo Nossa, tá muito confuso aqui porque até Agora eu não vi ele Tá pinando muito Aí de novo Ficou bugado aqui Aí tá vendo? De novo ficou bugado Aí voltou Ficou bugado Ficou bugado que eu tô gravando Esse programa que eu faço pra gravar vídeo aí pra vocês é bem ruimzinho De eu jogar e gravar ao mesmo tempo Não vou me trancar Mas ele tá de Vector Mas ele tá de Vector de novo Que Vector mesmo sem Mesmo sem ter duas Vector É muito apelando a Vector E ele puxou a Vector, né? Muito apelando a Vector Ele tomou trilhares aí de Thompson A Gameplay tá um pouco cansada porque ele não é tão bom assim Em termos da capa e movimentação Mas não sou tão bom assim no Andalador ainda Ainda não Tô vendo onde que ele vai tá Olha lá Olha lá Olha lá Ué, ele quitou Se eu tiver quitado vai ser bem bonito Tá puxando aí um 12 velho agora E tá 6x3 Se eu ganhar agora já acaba Ver se ele realmente quitou Deixa eu comprar um gel aqui Se eu não quiser Belezinha Será que ele realmente quitou Não sei Hum, quase que quitou mesmo Rapaziada Seu rapaziada, desse foi vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Ele quitou Deve que não aguento a pressão Então, vou finalizar o vídeo aí Com o capão de 12 velho Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo Gui me pulei pequenininho Só pra mostrar um highlight aí pra vocês Mostrar as capinhas Espero que vocês tenham gostado Falou e fui E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau